Fernando, agora vamos falar de um nome muito conhecido no Brasil hoje, né, porque tá sempre no noticiário aí, que é o Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes e as questões que ele vem colocando em prática nos últimos meses? É até perigoso falar isso. Eu pensei nisso, eu falei, shh, porque o Alexandre de Moraes, pra mim, ele é o cara que manda, né? Pois é, ele é o cara que manda e desmanda hoje. Mas sabe que isso é engraçado, porque quando ele foi indicado pelo Temer, não se esperava isso. Porque o histórico do Alexandre de Moraes não era de um sujeito de esquerda, sim, pelo contrário, ele foi um secretário de segurança aqui nos governos do PSDB e tal. Antes do Tarcís, né, e do Derritte, que tá fazendo um excelente trabalho, com certeza é o melhor secretário de segurança da nossa história, antes dele, eu acho que o Alexandre de Moraes tinha sido um dos melhores secretários de segurança de São Paulo. Quer dizer, as políticas de combate ao crime e tudo mais, nada comparável às políticas de esquerda que a gente vê em outros estados e que são completamente desastrosas. Então, alguma coisa aconteceu depois que ele foi nomeado no STF, que eu não sei explicar o que é. E aí ele começou a mudar a opinião dele sobre diversos aspectos da Constituição, fazendo interpretações absolutamente extensivas. Ele era um sujeito que dá pra você ver olhando pro livro dele, né? Ele escreveu um livro de direito constitucional, que é ensinado em diversas universidades e tudo mais. E no livro dele, resumindo a grosso modo, era uma coisa assim, se tá escrito na lei, deve ser seguido. Se não está escrito, não cabe ao juiz fazer interpretações extensivas e criar coisas que não estão expressas na lei. Agora, o que ele tá fazendo como ministro do Supremo é o exato oposto do que ele escreveu nos livros dele, na tese de doutorado dele e do histórico dele. Então, assim, eu não sei o que aconteceu depois que ele entrou no STF, mas alguma coisa ali aconteceu que mudou completamente a visão dele sobre a Constituição e é esta mudança que justifica todos estes abusos que a gente tem visto. No inquérito do fim do mundo, inquérito que nunca acaba, pessoas sendo presas sem individualização da pena, sendo presas por lote, isso é um completo absurdo, pessoas, algumas que quebraram, depredaram e realmente devem ser punidas, misturadas com senhorinhas que só estavam andando na esplanada do ministério achando que estavam em mais uma manifestação pacífica. Pessoas que estavam pacificamente na frente dos quartéis sendo tratadas da mesma forma que pessoas que estavam tentando botar fogo na porta do Congresso. Quer dizer, esta falta de individualização das penas, este exagero no avanço e no alcance dos inquéritos é um negócio muito absurdo e que o antigo Alexandre de Moraes certamente não concordaria. Agora, sabe o que eu fico preocupado, Fernando? Porque, assim, muitos influenciadores estão sendo teoricamente perseguidos, perdendo suas contas. Inclusive, até a gente viu recentemente o Nicolas Ferreira, teve o seu canal derrubado, teve que montar um outro do zero e tal, atrapalha todo o trabalho de um profissional, né? Mas eu não vejo, às vezes, os mesmos direitos de um lado e de outro. Porque a gente tem pessoas da esquerda falando coisas pesadas, até artistas, cantores, se declarando aí anti-Bolsonaro e falando coisas muito pesadas e graves nas redes sociais, mas que não acontece nada. Mas, para o outro lado, acontece. Colocando, tipo, uma censura ali. Ah, não, vocês não podem falar, mas a galera lá a gente vai fazer uma vista grossa, digamos assim. O que você pensa sobre isso? Isso não pode, inclusive, fortalecer também a imagem da direita frente a outras pessoas falando, pô, realmente a coisa está estranha mesmo, né? Exatamente. Um exemplo que eu sempre utilizo é o do André Janones. O André Janones, ao longo da campanha eleitoral, assim, ele distribuiu diversas fake news sobre o Bolsonaro. Era o Bolsonaro satanista, era o Bolsonaro pedófilo, era o Bolsonaro que ia reduzir o salário mínimo, era o Bolsonaro que ia acabar com o Auxílio Brasil, era o Bolsonaro que ia acabar com as aposentadorias. Tipo assim, muitas, mas muitas fake news, e assim, eram claramente fake news. Não era aquele tipo de fake news que é interpretativo, do tipo, ah, a notícia é essa, eu leio de uma forma ou de outra. Não, eram coisas que não tinham o menor embasamento. Todos os posts dele ficaram no ar e estão no ar. A conta dele não foi retirada do ar um único dia só. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Ainda hoje, esse sujeito fica propagando fake news quase que cotidianamente e propagando ódio também. Quer dizer, ele proferiu ofensas ao Nicolas, ofensas claramente homofóbicas, na tentativa de colocar um cara hétero como se fosse gay, na tentativa de ofendê-lo. E nenhuma punição foi dada, nem pela Câmara dos Deputados, nem pelo Judiciário. Então, há claramente aqui a construção de uma ideia de que a direita é que é antidemocrática, a direita é que representa um risco para a democracia, e para nos atacar, todas as armas são aceitas. Essa é a impressão que fica. E aí, o grande problema disso é que você vai deslegitimando a credibilidade do Poder Judiciário. E do STF eu nem vou falar, porque a imensa maioria da população já não tem ainda, não resta mais nenhuma credibilidade em relação ao STF. Mas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal. Quer dizer, as ações que a Polícia Federal tem feito ultimamente são, assim, de envergonhar a instituição. E muitos de nós, milhões de nós, fomos às ruas diversas vezes para defender a Polícia Federal, para defender a sua autonomia, para defender melhores condições de trabalho. E hoje a gente vê a instituição, muitas vezes espontaneamente, tomando decisões e atitudes absolutamente absurdas e persecutórias em relação à direita. É muito triste isso, porque são episódios ou são características de um Estado que deixou de ser democrático e que está perseguindo uma ideologia bem específica.